E saiu Brasil afora, capitaneando o apoio para essa que é a maior iniciativa de financiamento da educação básica da história do Brasil, repito. Nós estamos falando de 50 milhões de brasileiros no processo direto de ensino-aprendizagem, para não falar dos pais e dos vovós do Brasil. Estou falando só dos estudantes, dos técnicos e dos professores. Nós estamos falando de uma comunidade de mais de 50 milhões de pessoas, um quarto da população brasileira, que é atendida diretamente por esse fundo de financiamento da educação. Então, parabéns, Fátima. Muita garra tua, de novo, demonstrando muita garra. Lembrando que o Rio Grande do Norte passou a receber recursos do Fundeb muito recentemente. Nós fomos promovendo um acúmulo de recursos de complementação e aí agora, oito dos nove estados do Nordeste recebem complementação, mais dois do Norte, Pará e Amazonas. Fátima, eu queria te perguntar, você é a única governadora desse país, a única mulher que governa um estado. Dos 26 estados, mais o Distrito Federal, são 27 governadores, temos uma mulher, Fátima Bizerra. Como é que é a sua relação com os seus pares? Você que tem participado de vários fóruns, como é que está essa relação? Você sente algum preconceito da parte do governo federal que tem uma indisposição com uma mulher que defende igualdade de gênero como você? A vida inteira militou pela igualdade de oportunidades para homens e mulheres. Como é que você está sendo recebida em Brasília? Se é que está sendo recebida? Como é que tem sido o padrão de relacionamento seu, como mulher, como governadora, de um estado importante, que deu uma virada com a tua eleição? E os homens aí que estão em Brasília, em cada vez maior número, pelo que eu estou vendo, sem a presença feminina no governo. Uma presença muito discreta da mulher no governo, ao contrário do que foi a nossa experiência no governo federal. É, veja, Adade, eu tenho dito que, infelizmente, em que pese, claro, os avanços que nós tivemos ao longo, até de séculos, do ponto de vista da emancipação política, social, econômica das mulheres, Claro que houveram muitos avanços, fruto de muita luta, mas o fato é que o mundo ainda é muito fechado para nós mulheres. A chamada, por exemplo, política institucional, ela é muita avessa ainda, a participação das mulheres. Basta ver as estatísticas, né? O Brasil ocupa o centésimo, o séptuagésimo lugar no ranking de participação de mulheres na política. O próprio Congresso Nacional, quer dizer, a gente não consegue chegar aos 15%, o Senado é a mesma coisa. E olha que a gente fala, por exemplo, quando a gente fala da Câmara, a gente está falando de um colegiado de 513, mas não chega a 15%, o Senado é o idem, no Judiciário é o idem e no Executivo, né? Veja bem, de 27 estados da federação, uma única mulher. E é lógico que todos nós sabemos que essa subrepresentação das mulheres na política não tem nada a ver do fato de que as mulheres não tenham história, não tenham capacidade, não tenham perfil, não tenham vocação de exercer com competência, com talento, o seu papel na política. Claro que não se trata disso. Infelizmente, isso advém de toda uma questão de natureza cultural, enfim, a sociedade do patriarcado, que traz o machismo, que traz a misoginia, que traz ainda, infelizmente, e impera até hoje, né? Toda aquela divisão distorcida do papel da mulher versus o papel do homem, enfim, a gente carrega nos nossos ombros, a gente carrega nas nossas costas, né? Esses séculos de opressão, de preconceito, né? De violência. E isso, claro, que se reflete exatamente nas condições das mulheres terem o direito e a oportunidade, por exemplo, de participar da vida política. Porque não é simples uma eleição. Você já foi candidato, né? Aliás, que belo candidato, inclusive, você foi em 2018. Meu Deus, quanto é educação, quanto esse país perdeu, Fernando, com a sua não eleição. Mas eu falo que você sabe muito bem o quanto é desafiador a gente participar de um processo político eleitoral no país. Muito, muito difícil. Imagine exatamente para nós, nós mulheres. Então, isso tudo que eu estou fazendo nessas considerações para dizer que, claro, que se refletem nessa participação das mulheres. Porque enquanto nós somos mais da metade da população, mas infelizmente a nossa participação na vida política é inversamente proporcional a participação nossa no conjunto exatamente da sociedade. Isso é a primeira coisa que eu quero dizer aqui para vocês. Veja, eu sou migrante, nasci aqui na Paraíba, lá numa cidadezinha chamada Nova Palmeira, Cilidó paraibano, faz fronteira com o Cilidó norte-grandense. Cheguei aqui aos 15 anos de idade para poder exatamente dar continuidade aos meus estudos, porque a família deu origem muito pobre, não tinha como eu dar continuidade aos estudos lá, enfim. O que os seus pais faziam, Fátima? Minha mãe era parteira, era parteira, dona Luzia o nome dela. Aliás, uma figura adorável. Até hoje, ela, enfim, ela exerce uma presença muito marcante na minha vida, na vida dos meus irmãs, das minhas irmãs, porque ela era uma pessoa que para a época que ela viveu, era uma revolucionária. Aquela revolucionária do ponto de vista do bem, do amor ao próximo, como é exatamente o autêntico e o bom revolucionário. Naquela época, Haddad, claro que você tinha dificuldade até de locomoção, e muitas vezes eu via ela de madrugada sair de casa na garupa de uma bicicleta, às vezes na garupa de um cavalo, e sabe que a coisa que mais me sensibilizava era o seguinte, era que quanto mais pobrezinha fosse a mulher, mais minha mãe atendia com atenção e com carinho. Eu vi muitas vezes ela tirar do pouco que nós tínhamos para dividir com aqueles, inclusive, que tinham menos do que nós. Enfim, era uma mulher muito generosa, muito generosa. Essa é exatamente a principal marca dela, muito amorosa, muito generosa. E o nosso pai, inicialmente pequeno agricultor, depois um pequeno comerciante, mas, enfim, terminou a vida como sobrevivendo exatamente naquela época do Fundo Rural. Mas uma família que foi pautada por esses valores de muito amor, de muita solidariedade. Eu sempre tenho dito que esses foram os valores mais importantes que eles deixaram junto com a gente. Além da questão da decência e da honestidade. Mas, voltando, eu venho para cá, para o Rio Grande do Norte, para dar continuidade aos meus estudos. E aqui estou, até hoje, professora, ingresso no movimento social. Eu tenho a alegria, por exemplo, de ter presidido, por duas gestões, o maior sindicato de profissionais liberais do Rio Grande do Norte, no caso, exatamente, o Sindicato dos Professores dos Trabalhadores e Educação. Desde o início, filiado ao Partido dos Trabalhadores. Ingressam na vida política partidária, como deputada estadual, dois mandatos. Depois, três mandatos de deputada federal. Um mandato de senadora, que eu deixei para assumir agora o cargo de governadora. Aí, veja, a única mulher. Inclusive, de um Estado que tem, sim, um pioneirismo na luta das mulheres, está entendendo, na participação política. Afinal de contas, você está aqui, o Rio Grande do Norte, isso aqui é a terra de Nísia Augusta. Nísia Floresta. Uma mulher que, no seu tempo, sim, deu uma importante contribuição para a emancipação política e social das mulheres, inclusive com um foco muito voltado para a educação. Nísia se dedicou muito ao debate do direito das mulheres à educação. Aqui também é a terra de Celina Guimarães, onde se deu o primeiro voto feminino. Aqui se deu três anos, se eu não me engano, foi em 1927. Três anos antes de ser, enfim, institucionalizado o voto para as mulheres em todo o país. Então, assim, Fernando, veja, a gente tem que atrás de toda essa carga de preconceito. As mulheres negras pagam um preço ainda muito mais alto por isso. E é evidente que o mundo não é um mundo igual para nós ainda de maneira nenhuma. Basta comparar o salário das mulheres e dos homens, as condições de trabalho e repito. E ainda tem o recorte da vida das mulheres negras que ainda são muito mais prejudicadas. Mas eu estou colocando isso, portanto, para dizer, quando você pergunta como é seu dia a dia, por exemplo, sua convivência lá em Brasília. Claro que difícil. Primeiro porque o governo que nós temos aí é um governo extremamente perfil conservador, um governo extremamente autoritário, um governo, infelizmente, que adquire perfil até neofascista e por aí vai, enfim, é um verdadeiro desmonte. Aqui, aliás, já havia impulso desde a época do impeachment fraudulenta ali contra a presidenta Dilma e esse governo agora só fez, foi exatamente aprofundado, até porque é o perfil do governo. Um governo mesmo conservador, um governo que promove não os valores da liberdade, mas se alimenta do obscurantismo e por aí vai. É lastimável você ter uma figura como a senhora Damares à frente exatamente do Ministério das Mulheres. Então, pela dificuldade, repito, do ponto de vista desse perfil extremamente conservador, porque a dificuldade, Haddad, não estaria aqui localizada, por exemplo, do ponto de vista de diferença partidária, não. Até porque isso faz parte do exercício da democracia, não é verdade? Oposição, situação, partida de esquerda, de centro, de direita, isso faz parte. A dificuldade, repito, é o perfil desse governo que aí está, que é um governo que, infelizmente, é mergulhado num conservadorismo, um autoritarismo que ameaça, inclusive, a própria existência da democracia. Então, isso já cria uma dificuldade de cara. Por exemplo, no nosso ambiente, o fórum dos governadores, eu às vezes fico olhando assim, de repente, aquele monte de homens, está entendendo? Eu sozinha de mulher, mas eu, como sempre, com esse perfil que você me conhece, o perfil assim de inquietude, está entendendo? E essa inquietude é o que me leva para frente, do ponto de vista de me motivar, de me alimentar para seguir na trilha daquilo que eu defendo, daquilo que eu acredito, como é a questão da educação. Eu tenho dito muito que minha história de vida se confunde muito com a minha luta em defesa da educação, que eu abracei desde muito cedo. Primeiro porque eu tinha já uma compreensão do quanto a educação era essencial para a minha emancipação do ponto de vista econômico. Depois me identifiquei muito com a questão da educação. Eu fiz pedagogia aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mesmo no exercício do movimento sindical, mas eu sempre fiquei muito vinculada à questão do ensino, à questão da escola. Então foi assim ao longo da minha vida. Depois como deputada estadual, depois chega o momento como deputada federal e aí eu acho que foi um dos momentos mais virtuosos que eu vivi até hoje, junto com você, junto com o presidente Lula, junto com a presidenta Dilma, junto com a sociedade brasileira, porque até hoje, está entendendo? Não tem como ninguém desconhecer o imenso legado que nós deixamos do ponto de vista da inclusão social no campo da educação no Brasil. Está aqui o Fundeb, é a prova mais em contexto de tudo isso que nós estamos falando. Então assim, hoje como senadora e hoje como governadora não podia ser diferente. É claro que como governadora eu não tenho só a agenda da educação, eu tenho várias agendas, inclusive a da saúde agora, dentro desse contexto de uma pandemia violenta que nós estamos exatamente vivenciando. Mas não tem como, está entendendo? Eu deixar de lado a agenda da educação, pela compreensão exatamente que a gente tem da essencialidade da educação, enquanto a agenda para a conquista da cidadania. Então, fora dos governadores, eu estou fazendo todas essas considerações para dizer o seguinte, não é simples, na verdade é um mundo muito machista ainda. Por exemplo, muitos têm dificuldade, está entendendo, de ouvir, Haddad. Tem dificuldade de ouvir, tem hora que está entendendo que dá vontade, e está entendendo que dá um grito, assim, eu estou falando, eu quero falar. Ei, por favor, eu quero falar, eu quero ser ouvida. Mas claro, que todos têm um imenso respeito e reconhecem, sem falsa modéstia, a nossa seriedade, reconhecem o compromisso que a gente tem, não foi à toa que eles delegaram a mim, desde o ano passado, o papel de fazer toda a articulação na agenda da educação. Por isso que eu fico muito feliz, e me permite aqui dizer, quando eu consigo que 20 dos 27 governadores assinam essa nota em defesa do relatório da deputada Dourinha, a PEC 15 de 2015 do novo Fundeb. Ainda, no ano passado, quando eu fui escolhida por todos os governadores como a representante do fórum na defesa da educação, nós participamos de várias agendas do Congresso Nacional, como o governo não houve, porque, enfim, os ministros que por ali passaram, na verdade tiveram um papel tão destruidor, tão devastador, eu vou só rapidamente aqui contar uma coisa para você. Eu, nesse papel, repito, articulando a agenda do Fundeb em nome dos 27 governadores, e eu levei Haddad mais, quase dois meses para o então ministro, o último que saiu. O Vaitraub? O Vaitraub, exatamente. Me recebei. Não era receber a Fátima, não era nem receber a sua governadora do Rio Grande do Norte. Isso por si só já gostava, porque eu estou aqui falando em nome da população. Mas era receber a governadora em nome dos 27 governadores do Brasil, com mais cinco governadores que formavam a comissão que eu coordenava na agenda exatamente do Fundeb. Porque desde o ano passado, quando os governadores se reuniram para definir as principais prioridades, que claro que lá estava eu, para dizer que o Fundeb... Era a prioridade. Era uma dessas cinco principais prioridades. Então, dois meses para o ministro nos receber. Terminou nos recebendo por uma articulação lá que o Onix, na época, que o ministro da Casa Civil fez. Mas foi uma tragédia aquela audiência. Eu não me esqueço até hoje. Uma hora e meia de audiência, aquele ministro só provocando, só provocando, está entendendo? Agredindo. E evidente que eu fui lá fazendo todo esforço, porque eu fui lá para pedir a ele uma única coisa. Uma única coisa que eu pudesse pedir em nome dos governadores, em nome da educação do Brasil. Ministro, está aqui a nossa proposta, que foi aquela proposta que a gente apresentou inicialmente, que inclusive defendia que fosse 40%, aumentar de 10 para 40. Perfeito em negociação. Eu disse, olha, está aqui a proposta assinada pelos 27 governadores. e nós queremos aqui somente uma coisa, ministro. É que o senhor designe quem é o interlocutor do MEC. Porque essa proposta aqui é para abrir o diálogo. Claro que é para abrir o diálogo. Agora, nós precisamos saber quem é o senhor vai designar dentro do MEC. E ele fez uma confusão imensa, imensa. Terminou no final, eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, essa comissão tripartite que existe, que está na legislação que a gente criou o próprio Fundeb. Deixa eu dar aqui uma sugestão ao senhor. Aproveita a própria comissão. É um representante do MEC, um dos governadores e outro exatamente dos secretários municipais de educação. Então, essa mesma comissão. Mas foi horrível, horrível. Era um desprezo. Está entendendo? Assim, uma indiferença. Eu saí de lá, no outro dia, nós tínhamos uma audiência com o ministro Toffoli. E, por exemplo, lá na audiência, tinha alguns governadores conversando. Aí, alguns deles, quando eu fui chegando, disse, mas Fato, a gente estava acabando de comentar aqui. E não sabe de onde foi que você tirou tanta paciência. Bom, mas esse está foragido, não é, Fátima? Está, está foragido. Mas, enfim, Adada, então, eu quero só aqui colocar que é dessa forma. E aqui eu quero destacar e 20 governadores que, compreendendo a importância do momento que nós estamos vivendo na defesa da agenda do novo Fundeb, portanto, exatamente, assinaram essa carta. Porque essa carta traz um simbolismo muito grande, traz um simbolismo político muito importante, principalmente nesse momento de mais um ataque aí do governo federal de última hora querendo chegar com essas propostas aí encabidas. Mas é assim, amigo, o mundo não é fácil de maneira nenhuma. Esse mundo, enfim, eu quero te perguntar do Rio Grande do Norte até para você me corrigir se for o caso no que eu vou dizer. Mas, assim, o Nordeste, 20, 30 anos atrás, acho que nem tanto tempo atrás, 20 anos atrás, ainda era visto como uma região onde os estados eram governados por famílias que se alternavam no poder. Então, a gente lembra do papel que o Antônio Carlos Magalhães tinha na Bahia, o César Caos tinha no Ceará, os Maia tinha no Rio Grande do Norte, os Collor tinha Lagoas e tudo mais. E todo mundo torcia muito para que essa lógica de essa alternância no poder entre famílias que eram muito próximas era uma rivalidade mais familiar do que propriamente política. essa alternância no poder. Todo mundo torcia muito para que isso fosse quebrado. Eu tenho a impressão que o apoio que o governo Lula deu para o Nordeste ajudou a mudar a cara da reunião, inclusive do ponto de vista de mentalidades. O povo se libertou daquela camisa de força, do clientelismo, aquela coisa que enrijecia. E hoje o Nordeste vive uma realidade completamente diferente de tudo que eu aprendi nos bancos escolares. Falava em Nordeste falava em problema e hoje você fala em Nordeste você fala em oportunidade, você fala em inovação, você fala em transformação social. Então é uma coisa que mudou muito rapidamente na vida dos brasileiros como um todo. A maneira de olhar para o Nordeste. O Brasil graças aos investimentos que foram feitos e a tenacidade do povo nordestino que soube agarrar essa oportunidade de transformar suas vidas, isso mudou a cara do Nordeste para o mundo, inclusive. Não é só dentro do Brasil, não. Fora do Brasil, a região Nordeste é uma vitrine de políticas públicas, é uma vitrine de boa governança em várias cidades e estados, enfim. Eu queria saber o seguinte, você, o Rio Grande do Norte era considerado o último lugar em que essa, precisava se quebrar essa dinâmica antiga e dar lugar a uma nova. Tanto é que você enfrentou uma eleição, praticamente era você contra a Rapa, como se diz, era você contra todo mundo, todo mundo se uniu para impedir a sua eleição e você sozinho ali com a estrela no peito foi lá e ganhou a eleição. Eu queria saber, você acha que essa revolução que representou a sua eleição no Rio Grande do Norte, ela vai se consolidar, ela está se consolidando, você ainda sofre muita resistência interna desse tradicionalismo, qual é a situação política hoje do Rio Grande do Norte? Estão te deixando governar? Olha, primeiro, realmente, como você mencionou, o Rio Grande do Norte foi o último estado do Nordeste a fazer aquilo que a gente chama de uma espécie de transição que é sair de governos de perfil totalmente oligárquico, conservador, para governos de perfil progressista e de esquerda, nós fomos o último, o último. E acho que isso se deve, Andade, ao fato de que esse processo de oligarquização é muito forte, não só aqui, como também, pelo país afora, mas aqui no Rio Grande do Norte era muito forte, ainda é. Eu lembro que em 2002, eu deputado estadual, eu tinha uma reeleição assegurada, podia inclusive ampliar a bancada do PT, e o presidente Lula naquela época chega para mim e eu dizia para ele, não, em função do projeto nacional, que era aquele sonho de a gente chegar à presidência da República, se necessário for, presidente, eu vou me candidato ao governo. E Lula, como sempre, com aquela sabedoria, aquela sensibilidade política que ele tem, ele disse naquela ocasião, não, não, Fatinha, eu não, para o governo você não vai não, aqui é muito difícil, agora eu quero lhe pedir uma coisa, eu sei que você tem uma eleição, uma eleição tranquila de deputado estadual e você exerce um papel muito importante, tanto é que tem esse reconhecimento, mas eu preciso que você venha disputar uma cadeira de deputado federal, de deputada federal, eu vou ser eleito presidente e eu vou precisar de uma bancada forte no Congresso Nacional. E ali nasce a minha candidatura a deputada federal, era um grande desafio porque o coeficiente aqui era quase 200 mil votos, aqui nós só tínhamos e continuamos ainda tendo direito só a oito cadeiras e para você ter uma ideia, repito, do grau de oligarquização aqui que era tão forte, que das oito cadeiras a dada que o Rio Grande do Norte tinha direito, até 2002, metade dessas cadeiras, quatro, ficava no seio de duas famílias, Maia, Alves e Rosado. Portanto, quer dizer, eu começo quebrando o paradigma já ali, foi a primeira a ser eleita que vem com um perfil e uma origem social diferente. E aí vem exatamente toda essa trajetória. Na eleição de 2014, ali também já foi um grande desafio, porque naquele momento, por exemplo, eu enfrentei como concorrente a então governadora Vilma. Vilma que foi do PSB e aqui até faço um destaque. Vilma, apesar de ter vindo de uma tradição oligárquica, mas ela criou o seu espaço, veio para um partido como o PSB, teve momentos inclusive de avanços durante a gestão dela, mas terminou se vinculando aos setores mais tradicionais. Então, ali naquele momento para o Senado, eu enfrento aquela disputa, eram 18 partidos, uma mega aliança, me elejo para o Senado e quando agora em 2018, você tem razão, estávamos nós aqui o PCdoB, que o nosso fisco governador aqui, Antônio Roberto, é do PCdoB e o PROS com a candidata Zenaide, que é nossa, que foi eleita exatamente senadora. Nesse momento, claro que eu diria que as forças oligárquicas aqui, que já vinham amargando já derrotas, nesse período de 2018, foi devastadora a derrota que elas tiveram. Na verdade, as figuras aqui, os chamados caciques, as lideranças tradicionais aqui, foram todas, todas derrotadas. Agora, é aquilo que eu tenho colocado. Elas foram derrotadas, mas elas não estão mortas, muito pelo contrário, estão fazendo aí uma oposição feroz ao nosso governo, até porque, convenhamos, não é simples para esse pessoal uma quebra de paradigma como essa, um governo de esquerda, além do PT, PCdoB, com um perfil, o meu perfil, quer dizer, está entendendo? Eu sou a primeira a sentar naquela cadeira, está entendendo que não sou filha da casa grande de maneira nenhuma, das oligarquias, pelo contrário, com toda essa origem de filha do povo, etc, etc e tal. Então, assim, não é fácil, não é fácil. Tem setores aqui que até hoje não se conformam com isso de maneira nenhuma. Nós temos muita, muita clareza disso. Agora, mesmo nesse contexto de pandemia, as dificuldades que a gente está enfrentando, com alguns setores, está entendendo que estão politizando exatamente a crise sanitária, o próprio prefeito de Natal aqui está muito, muito com a cabeça muito mais voltada para a eleição, porque ele, inclusive, é candidato à reeleição, do que, está entendendo, com a crise sanitária, o que é lamentável, o que é exatamente condenável, mas eu quero só dizer, portanto, para você, só para fechar o raciocínio, dizer o seguinte, temos clareza disso, Fernando, aqui o embate direto, 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 direto. Por exemplo, nós não temos uma maioria na Assembleia Legislativa, aqui são 24 deputados, a gente conta com cerca de 12 parlamentares, então veja que nós não temos uma maioria, digamos assim, sustentável, nós não temos, então, isso tudo faz com que nós tenhamos cada vez mais uma dedicação, tenhamos cada vez mais, assim, claro, do nosso papel, até porque esse é um governo que veio para ser diferente, primeiro, ser diferente do ponto de vista daquilo que nós temos a obrigação de fazer, que é um governo que tem que quebrar aquele modelo tradicional daqueles governos conservadores voltados para poucos em detrimento exatamente dos interesses da coletividade, é um governo que, primeiro, tem o compromisso com a defesa da democracia e a partir da democracia qual é o compromisso nosso? O Diabo com toda a sua pluralidade, um governo que, evidentemente, que é um governo para todas, claro que tem que ser assim, mas um governo que, ao mesmo tempo, não pode, de maneira nenhuma, se descuidar de olhar exatamente para os mais pequenos, de olhar exatamente para os setores mais vulneráveis, isso, eu acho que, muito, muito, muito claro mesmo e o governo está entendendo que onde nós queremos cada vez mais avançar do ponto de vista das transformações sociais que a gente possa fazer para garantir cidadania e dignidade ao povo do Rio Grande do Norte. Agora, meu amigo, não tem sido fácil porque eu peguei aqui, repito, décadas de governos oligárquicos, décadas de governos que, na verdade, patrimonialistas, governos, está entendendo, que governavam para pequenos grupos com todo elenco de vícios, de distrações e outras coisas, está entendendo exatamente que nos deixaram. Então, não é simples isso de maneira nenhuma, mas eu quero dizer a você que não estamos desanimados, muito pelo contrário, cada dia mais motivados. Rapidamente, deixa eu lhe dizer uma coisa, eu tenho uma alegria muito grande, tivemos condições de fazer uma bela equipe, Haddad, bela equipe. 99% dos nossos secretários e secretárias aqui são servidores públicos e eu costumo dizer que eles estão nessas funções não apenas porque são servidores públicos, claro que me alegra, eu sou professora, sou servidora pública, principalmente nesses tempos que se demoniza tanto o servidor público, é tão bom ver um servidor público de carreira tendo uma oportunidade, mas eles estão lá porque cada um deles tem o preparo exatamente para aquela função a qual eles foram exatamente chamados. É um governo que tem muita sintonia, a sintonia, repito, de um governo de perfil popular, compromisso com a participação da sociedade e um compromisso nosso fundamental, avançar nas pautas sociais para que a gente possa recuperando o déficit de direitos, está entendendo que o nosso povo tem em decorrência de ter passado tanto tempo com gestões com esse perfil tão conservador. Fátima, eu queria fazer uma lembrança do quanto você lutou como deputada de senadora para levar institutos federais e universidades federais para o interior do estado, além da ampliação das vagas na capital. Mas foi uma febre de institutos pelo Rio Grande do Norte adentro e de universidades, campos universitários. Eu estive com você em várias inaugurações, estivemos junto em Mossoró, estivemos junto em vários lugares. Eu queria... Na Zona Norte foi você quem inaugurou comigo? Também, também. Mas lembro de Pau dos Ferros, você pedindo para Pau dos Ferros o Instituto, eu lembro de todas as suas visitas lá no MEC, arrancando uma escola em cada visita. Era cada enxadado uma minhoca lá no MEC, viu você? E eu queria saber a tua opinião de como governadora realmente se essas se esses investimentos nessas cidades polo, o quanto elas significaram em transformação da cidade. Eu sei que para a vida de quem entra, é uma revolução. O aluno que entra no Instituto Federal, o estudante que entra numa Universidade Federal, é uma revolução. Mas eu estou perguntando para quem está fora, para a cidade onde foram instaladas essas unidades. Você, como governadora que circula o Estado todo há anos, como candidata a deputada estadual, federal, senadora, governadora, você conhece cada palma desse Estado. O que você... Qual o testemunho que você pode nos dar sobre o entorno dessas unidades, o ambiente urbano dessas universidades, o campo, a área rural dessas universidades? O que muda de fato quando chega um investimento desse porte? Olha, primeiro, a questão da autoestima. Isso é inegável, porque, veja, o padrão dos investimentos que nós fizemos na área da educação era um padrão de muita qualidade, muita qualidade. Eu estou me lembrando agora, você esteve aqui conosco inaugurando aqui a escola, mais uma escola técnica aqui da Zona Norte, estou me lembrando também de Ceará Mirim, que é uma cidade aqui do entorno da região metropolitana. Quem esteve lá também comigo inaugurando foi então o presidente da Dilma. E lembro que na época ela comentou comigo, disse bem assim, mas Fátima, essas instalações aqui físicas é um padrão de excelente qualidade. E era mesmo, até porque é o seguinte, sabe, eu costumo colocar primeiro, claro, que foi por a gente ter um governo que teve a sensibilidade que teve e sabe da importância da educação que foi possível a gente fazer essa verdadeira revolução. Aí isso se somou, e eu tenho que ser justa, a competente equipe que a gente tem aqui no Instituto de Educação Profissional e Tecnológica, que você nem me reconhecia. Tanto é que daqui saiu o professor Getúlio, que foi seu colaborador e hoje é o nosso secretário de Educação. Então, tem uma equipe aqui muito, muito competente. E claro, que sem falsa modesta, tem uma deputada ali aperreando vocês fazendo o trabalho de articulação lá no Congresso. E sabe que eu estou uma alegria imensa? Porque quando a gente começou a discutir essa questão do projeto da educação profissional, já tudo chegou para mim e disse bem assim, por que você não lança a ideia de mais escolas técnicas para o Rio Grande do Norte? Eu digo, não, mas a gente tem que ir um pouco devagar, porque o governo ainda está discutindo isso. aí ele me provocou, disse, olha, mas você não acredita? Eu digo, eu acredito sim. Bom, e aí começa, porque eu sou autora, Gaby, da emenda que colocou no primeiro plano plurianual do nosso governo o programa de expansão e fortalecimento da educação profissional no Brasil. Isso já discutindo exatamente lá com o MEC, né? E eu sou autora exatamente disso aí. Mas rapidamente, é inquestionável, né? A gente tinha 140 escolas, passou mais de 500. Aqui o Rio Grande do Norte é uma revolução, como a gente coloca, porque eram duas escolas, a gente tem 23 e qual a qualidade que elas exatamente exibem? Então, primeiro, a questão da autoestima. Cara, você imagina o que é? É o garoto, a garota, tá entendendo, de repente, de estar num ambiente daquele, acolhedor, um ambiente gostoso, tá entendendo? Está ali com professores, bem formados, professores realmente motivados, professores preparados, porque outra coisa que o nosso governo avançou bastante foi garantir o processo de formação continuada exatamente do nosso magistério a nível superior, bem como da educação profissional e o desenho delas, né, Adab? porque, veja, você teve uma sacada muito boa na escola, essas escolas e institutos, porque, de um lado, nós tínhamos uma fragilidade, uma lacuna que nós temos até hoje e formar professores na área de física, química, matemática, e aí surge aquela ideia que era necessário, mas, ao mesmo tempo, claro que o foco delas era a questão do ensino técnico. Do ensino médio. É, o ensino médio. E aí, cara, e esse foco associado o quê? A vida como ela é. Por exemplo, lá em Parelhas, lá nós temos, é uma região aqui, onde nós temos uma escola que tem uma vocação muito grande, por exemplo, para cerâmica, entendeu? Que tem uma vocação muito grande, por exemplo, para o minério, como é Picuí, que é, Picuí já é Paraíba, vizinho a Parelhas, para onde nós levamos uma escola também, vizinho lá, minha cidade, Nova Palmeira. Então, assim, então a escola chega ali, primeiro faz toda aquela pesquisa, para saber quais as vocações exatamente que a região apresenta, do ponto de vista do seu potencial econômico, motiva exatamente a garotada, e eis aí o sucesso dessas escolas. Sabe por que elas não se transformaram em elefantes brancos? Exatamente por isso, porque ela chegou ali para levar em consideração a vida como ela acontece, a vida como ela é, ou seja, aqueles garotos, aquelas garotas que vão ali para aquelas escolas, vão ter exatamente ali a chance, primeiro, de uma formação geral extraordinária, e ao mesmo tempo sair com a preparação para o trabalho, para ajudar no desenvolvimento da sua própria região. As escolas, Adade, eu falo isso com muita propriedade, porque até hoje eu acompanho, me permitem, é como se elas fossem minhas filhas. Nossas filhas, eu digo do ponto de vista do carinho, do carinho que a gente tem por elas, pelo que elas, sabe assim, pelo que elas fizeram e continuam fazendo, de renascer a esperança, de renovar a esperança, mais do que nunca nesses tempos tão difíceis que nós estamos vivendo. Então, elas hoje, eu diria para vocês o seguinte, elas são as principais referências do ponto de vista de promoção do desenvolvimento da região. Dou mais um exemplo. O Mato Grande, você sabe que o Rio Grande do Norte é o estado que mais se destaca no ramo da energia eólica. Os ventos aqui do Rio do Ceará, os outros estados são muito bons, mais, me desculpem, os ventos do Rio Grande do Norte são os melhores que existem. Isso é científico, inclusive. É verdade, tanto é verdade que nós lideramos o ranking nacional em produção de energia eólica. Aí, veja, de repente, quando lá numa região Mato Grande, que é onde se concentra a maior parte dos investimentos em energia eólica, tem outras regiões também, claro que o nosso olhar vamos levar uma escola técnica lá para aquela região. E, de repente, naquela região, nós, na escola, nós instalamos exatamente um curso tecnológico lá de energias renováveis e não renováveis. Traduzindo, de repente, hoje, o que não falta aqui de maneira nenhuma, é profissionais exatamente preparados, para trabalhar exatamente nessa área como em diversas outras áreas. Então, assim, eu tenho dito muito para Getúlio que eu tenho um sonho, está entendendo? Um sonho de nós possamos aqui na nossa rede estadual, tendo como exemplo os Institutos Federais de Educação Profissional, fazer essa nossa rede estadual, os nossos centros de ensino profissionalizante, aqui os centros de educação, tão bons, está entendendo? Tão atrativos como são exatamente os Institutos Federais. E nós estamos avançando nessa área, viu, Haddad? Tanto é que os nossos estudantes aqui, da rede estadual nossa, que são os nossos centros de educação, legado ainda do nosso governo, oriundos do Brasil profissionalizado, é legado do Brasil profissionalizado, que a gente tanto doutou, pois eu tenho uma boa notícia para dar a você. é que os nossos estudantes aqui do centro de educação, aqueles inclusive que estão na educação integral, estão, graças a Deus, conseguindo um melhor desempenho, inclusive nos testes de avaliação que estão sendo feitos. e acho um dos fatores também que a gente destaca aqui é que esse desempenho melhor aqui saiu, foi divulgado essa semana aqui pelo IBGE com base na PNAD, o Rio Grande do Norte em termos de Nordeste foi o que mais cresceu do ponto de vista de mais tempo dos estudantes na escola. claro que nós não estamos na média nacional ainda, mas o Rio Grande do Norte foi o primeiro do Nordeste. E um dos aspectos que a gente levanta é que pode estar contribuindo para isso, essa melhora que a gente está tendo aqui nos nossos centros de educação e a própria atração a dada dos nossos institutos federais. De repente o garoto a garota está entendendo? Que bom. Se dedicando mais à educação porque claro que é um sonho para a maioria das famílias aqui do Rio Grande do Norte ver se o filho sua neta está entendendo exatamente ingressar nessas escolas. E eu não tenho nenhuma dúvida que esses investimentos da educação nos nossos governos principalmente na educação eu acho que diz muito a dada muito da minha trajetória política está entendendo? Pelo quanto isso tem possibilitado um avanço da conscientização da população que afinal de contas democratizar o acesso ao ensino superior a educação como um todo isso fala por si só do ponto de vista de você se situar no mundo como dizia Paulo Freire de ser um jeito de lutar pela cidadania Governador não posso deixar de perguntar para você nessa reta final aqui da nossa conversa sobre a questão do enfrentamento à pandemia sei que você está recebendo pouco apoio do governo federal que aliás sabota o trabalho dos governadores mas eu acho que o Nordeste tem dado uma demonstração de que sabe fazer gestão o consórcio do Nordeste é uma realidade vocês receberam o primeiro choque eu diria em virtude dos aeroportos internacionais do Nordeste por onde entrou o coronavírus isso eu vivi aqui em São Paulo também pela mesma razão o aeroporto internacional muito grande e teve um primeiro choque aqui muito forte então eu queria te perguntar como é que estão os números e as perspectivas do estado do Rio Grande do Norte no combate ao coronavírus Adal é certamente muito desafiador muito muito mesmo porque é aquilo sempre que eu tenho colocado além da situação em que eu peguei o Rio Grande do Norte emborcado desequilíbrio fiscal financeiro violento descontrole administrativo é bom sempre lembrar era um absurdo isso tão grande como é que se deixaram naturalizar aqui um fato que é um desrespeito sem tamanho me refiro ao contexto onde os servidores públicos do nosso estado até dezembro de 2018 faziam mais de 3 anos que não tinham calendário de pagamento Adal por aí você faz uma ideia de uma balbúrdia eu fico às vezes me perguntando como é que essa coisa se naturalizou isso por si só revela o desastre a incompetência etc e tal é como se não bastasse pegar essa situação que com nossa equipe boa nós começamos a arrumar a casa botando já o Rio Grande do Norte no trilho etc graças a Deus esse fantasma de atraso de pagamento isso não existe mais aqui desde que eu assumi viu Adal desde que eu assumi que pago rigorosamente dentro de um mês peguei 4 folhas em atraso já consegui quitar 2 mas desde que eu assumi que pago rigorosamente dentro do mês e mantendo as nossas funções sociais básicas na educação a segurança etc agora no meio desse contexto me deparo com uma pandemia dessa magnitude de consumos totalmente colapsada totalmente as UTIs fechadas etc além do mais numa conjuntura dessa nível nacional que fala por si só quer dizer é uma tragédia eu fico pensando como é que o Brasil consegue sobreviver enfrentando uma das crises sanitárias mais severas da sua história com um presidente que nega a ciência com um presidente que simplesmente abdicou do seu papel que independente de questão ideológica programática seja lá o que danado for mas esse presidente tinha que estar no mínimo assumindo o papel de uma coordenação de uma estratégia unificada pelo menos delegar-se o Ministério da Saúde para fazer isso pelo contrário os ministros que ainda tentaram fazer alguma coisa vocês sabem que foi o que aconteceu foram todos exatamente embora e está aí até hoje a gente com o ministro interino veja o que isso tem acarretado de dificuldade para os estados não está escrito no gibi porque uma coisa era você ter uma estratégia unificada para pensar a questão dos insumos para pensar a questão de abastecimento de medicamentos para pensar a questão de recursos humanos enfim sem estratégia sem estratégia nenhuma os governadores correndo para organizar uma rede aqui de assistência à saúde da nossa população e com com esse problema que a meu ver é mais grave porque o mundo inteiro dizendo que não tem vacina enquanto não tem essa vacina é o distanciamento suas medidas de isolamento social são as que restam ainda mais potentes e o daqui não não é a ciência não é a ciência de maneira nenhuma pelo contrário incentivando toda a desobediência nas medidas de caráter sanitário que a gente tem que tomar infelizmente hoje nós temos aí essa situação mais de 76 mil óbitos aqui no Rio Grande do Norte me dói 80 mil até hoje 80 mil pois é aqui no Rio Grande do Norte nós chegamos já a 1.585 óbitos isso é muito doloroso porque cada qual que se coloque no lugar o Haddad de um familiar que perdeu um ente querido que perdeu exatamente um amigo mas eu quero aqui para fechar dizer o seguinte que não obstante essa dificuldade imensa aqui no Rio Grande do Norte ainda dada a realidade que a gente pegou mas eu quero lhe dizer aqui amigo que primeiro tem um governo aqui que é aliado da ciência viu primeira coisa da educação e da ciência não exatamente eu aqui escuto todo mundo você sabe como é o nosso perfil né eu acredito na pluralidade na diversidade eu primeiro me reúno toda semana com os poderes legislativo tribunal de contas os ministérios públicos que tem ajudado e muito aqui todos os poderes judiciários me reúno com os empresários com os trabalhadores com as igrejas com todo mundo agora quando é na hora de decidir tá entendendo quais são as medidas sanitárias aí não amiga aí eu vou escutar quem estudou para isso que é o nosso comitê científico aqui no plano local e é com base no trabalho que nós temos feito aqui que eu quero lhe dizer o seguinte nesses últimos dias graças a Deus o Rio Grande do Norte tem aparecido num cenário nacional como o segundo estado que mais vem reduzindo o número de óbitos e de casos confirmados isso não é de graça meu querido Haddad não isso é fruto do trabalho responsável incansável que nós fizemos você tem uma ideia em toda a história do SUS as gestões que me antecederam criaram 380 leitos de UTI em 4 meses de pandemia nós já instalamos 292 leitos de UTI ao todo são mais de 520 com leitos de UTI e leitos clínicos então essa medida associada às medidas assertivas que a gente tem tomado de distanciamento de isolamento social por exemplo aqui nós fomos um dos primeiros estados a suspender as aulas que continuam suspensas até hoje porque enquanto Haddad não tiver um ambiente seguro para acolher o professor e o estudante eu não vou abrir sala de aula aqui não nós estamos trabalhando exatamente para criar essas condições então todas essas medidas assertivas com toda a celeuma que elas trouxeram porque aqui enquanto não era possível retomar as atividades econômicas nós não retomamos queriam que fosse retomado em junho os dados epidemiológicos não até estavam isso levamos mais 30 dias concluindo nós somos um dos primeiros estados a adotar as primeiras medidas restritivas e fomos o último estado da federação a retomar as atividades econômicas que se deu agora agora a partir do dia 1º de julho de forma gradual com todos aqueles protocolos vai levar ainda várias semanas etc tudo estudado tudo direitinho o plano daqui é muito bom o empresariado participou realmente o plano é muito bom agora rapidamente estamos o pico chegou no platô casos confirmados caindo óbitos caindo a nossa rede de assistência os leitos atendendo a população só que o que eu tenho dito aqui olha a pandemia não foi embora o vírus continua aí solto traiçoeiro quando foi ontem só rapidamente quando eu ouvo tomo conhecimento aqui na Praia de Ponta Negra que me permitam uma das praias mais bonitas do Brasil sem contar Pipa sem contar São Miguel do Gostoso que vocês vão vir mas quando ontem imagina esse sozão depois de quatro meses a galera também confinada quando a gente viu ontem tava um carnaval na Praia de Ponta Negra hoje o vice-governador e eu falei duro aqui tô chamando amanhã uma reunião com os prefeitos dos municípios litorâneos cobrando deles atitude até porque teve prefeitos como o prefeito aqui de Natal que foi a justiça pra legislar sobre o município inclusive flexibilizando e tô do mesmo modo que eles flexibilizam pois a eles cabem o papel de garantir a fiscalização exatamente dessas normas então nós estamos fazendo essa reunião amanhã com os prefeitos onde eu fui clara e continuo e vou ser muito clara amanhã veja bem é inadmissível um negócio desse a gente tem que manter as medidas ainda de distanciamento isolamento quanto é que as atividades religiosas aqui continuam suspensas as aulas etc por quê? porque a pandemia não foi vencida de forma que disse já claramente se houver qualquer retrocesso do ponto de vista da gravidade da pandemia nós vamos tomar novamente as medidas mais duras eu espero que isso não aconteça aqui viu Andrade agora vai depender repito do papel que as prefeituras tem a desempenhar a grande maioria né tá junto inclusive através de um movimento aqui que nós fizemos chamado pacto pela vida né esse pacto pela vida exatamente chamando a sociedade chamando os gestores chamando todo mundo pra que nessa corrente de comunhão de união de responsabilidade a gente possa se Deus quiser fazer essa essa travessia pra que a gente possa inclusive dar continuidade a retomada das nossas atividades como todos nós desejamos agora temos que fazê-lo num ambiente seguro seguro porque afinal de contas a vida do povo potiguar é que tá em jogo mas eu puxei na carreira dessa garotada viu vai ter candidato em Natal ou governadora vamos vamos sim vamos sim claro né o PT já decidiu entendeu nós temos aqui por exemplo a nossa deputada Natália que você conhece fazendo um belíssimo trabalho lá na na câmara dos deputados aliás muito envolvida com a luta em defesa da educação mas enfim né ela não não se colocou nós temos hoje dois nomes postos dois grandes companheiros um é o senador Jean Paul que me substituiu vem fazendo um belo trabalho lá no Senado muito voltado muito sério para a pauta desenvolvimentista aqui do Estado muito comprometido com a defesa das políticas sociais a defesa dos direitos né do do povo trabalhador então um bom nome mas temos também um outro nome muito bom que você conhece que é o médico Alexandre né que infectologista né foi foi exatamente nosso candidato ao ao Senado né é muito bom também muito muito preparado então enfim amigo não será por falta de nomes viu nós temos nomes bons para a luta olha eu conversei nessa segunda aqui ao vivo e a cores com a minha queridíssima Fátima Bezerra que é uma mulher extraordinária pela origem pela trajetória pelo lado que escolheu da luta por um Brasil melhor minha irmã lá em Brasília tomava café comigo bastante sempre com uma demandazinha sempre tinha um bilhetinho no final do café pensando no Rio Grande do Norte mas é por isso que eu gosto mais dela ainda ela o tempo todo estava pensando na vida de quem precisava do nosso trabalho para poder ascender para poder pensar num futuro melhor para si e para a sua família então para mim é uma honra muito grande sempre conversar com essa minha irmã da política partidária da luta socialista por um mundo melhor graças a Deus Brasil tem gente assim Fátima beijo enorme para você saudade de você espero que em breve a gente esteja juntos muito obrigado por essa entrevista quem assistiu certamente deve estar encantado com a sua figura figura expoente no nosso país figura feminina honrada cheia de bril cheia de orgulho muito valente e na próxima segunda-feira a gente sempre vai ter um convidado dessa categoria não dessa mas quase lá dessa categoria para a gente conversar bater um papo sobre o Brasil e sobre o futuro um abraço para todos vocês um abraço governadora tudo bom